E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo pra vocês mais um vídeo de Elder Ring Hoje um guia mostrando pra vocês como se protegerem do status de envenenamento e de sangramento Status esses que vocês podem sofrer já no início do jogo, tá? Causado por alguns inimigos, por alguns locais do mapa Constantemente você vai acabar se deparando com esse problema E obviamente se você tiver como combater, vai ser muito bom pra sua jornada Então eu espero que vocês gostem do vídeo, não esquece de deixar o seu like se esse vídeo te ajudar Um comentário pro YouTube entregar o vídeo pra mais pessoas Se você puder me dar uma moralzinha lá no Instagram, segue Alexandre Leps Eu faço só lives lá no Twitch, é só procurar por LepsTV E dá uma olhadinha na nossa playlist de guias aí Que tem bastante conteúdo saindo juntamente com a nossa série, beleza? Então dito isso, bora pro vídeo Primeira coisa que a gente precisa é da receita pra fazer o bolos neutralizante Basicamente o vendedor que vai nos providenciar essa receita Ele fica aqui bem próximo ao cemitério A Deriva Onde a gente começa o jogo Pra nossa esquerda Bem aqui, ó, nesse local especificamente Então vamos lá, mostrar pra vocês Alguns provavelmente até passem despercebidos É um local tão óbvio Que às vezes você acaba não explorando, tá? Fica bem pertinho mesmo Você vai precisar ter 600 de grana basicamente E aqui, ó Você pode cair aqui em cima Aqui tem uma estrutura Vai descendo até aqui embaixo Pronto Caiu E olha só quem tá aqui O vendedor Deixa eu conversar com ele E aí você vai comprar aqui, ó Livro de receitas do Armeiro 2, tá? Ele vende algumas unidades de bolos neutralizantes também Só que são limitadas Então você vai comprar 5 se você precisar momentaneamente Mas a nossa ideia é conseguir produzir com o livro de receitas Agora eu vou mostrar pra vocês O local onde a gente vai pegar também a receita Pra fazer bolos hemostático, tá? Depois eu vou mostrar os ingredientes pra cada um Pra você conseguir craftar o bolos hemostático Você vai precisar do livro de receitas do Guerreiro Nômade 7 Ok? E pra isso você vai vir aqui nesse local do mapa Pode usar aqui a cabana da Colina da Tormenta Como ponto de viagem rápida Próximo aqui do castelo Tempesvel Só que você vai passar aqui por baixo dessa ponte E vai seguir até o fim dessa ponte quebrada Ok? Chegando aqui na ponte quebrada Você vai encontrar um corpo aqui Solto E o item vai estar aqui Eu já peguei ele Mas quando você chegar aqui ele vai estar disponível Beleza? Agora que a gente já tem a receita A gente já pode Vir em produção de itens E o que a gente vai precisar é de Erva, musgo da caverna e cabeça de libélula gigante Então eu vou mostrar pra vocês A localização De onde você pode pegar erva, musgo da caverna E também a cabeça de libélula São itens um pouquinho chatos Mas é bom que no decorrer da sua jornada Você já vai ficando ligado com isso E sempre que aparecer a oportunidade Você farma esses itens Pois no momento apropriado você vai precisar Beleza? Então vamos lá Primeiramente meus amigos Pra pegar o musgo da caverna Vocês vão vir aqui pra gruta da passagem do dragão Que já fica pertinho também Aqui do cemitério à deriva Fica bem à esquerda aqui, beleza? Chegando aqui nessa gruta Você já vai se deparar com alguns Eu já matei os inimigos Só pra gente dar um prosseguimento rápido ao nosso vídeo Então tem aqui, ó Musgo da caverna Mais aqui pra dentro Já tem outro E é só ficar ligado também Em outras cavernas, né? Que eventualmente você vai pegar também, né? Não vai deixar passar batido, beleza? Então aqui já mostrei pra vocês Três deles E aí eventualmente você volta aqui Pra pegar mais se precisar A primeira erva que eu encontrei Ela fica aqui, ó Bem na diagonal direita superior Da igreja de Elé, ok? Bem próximo aqui a essas árvores Logo acima dessa estrutura Tá aí a localização certinha no mapa E pela noite é mais fácil você encontrar Porque ela brilha verdinho, tá? Então tá aí a primeira erva Vou mostrar mais algumas pra vocês Localização de mais uma erva Aqui na igreja de Elé mesmo Ok? Você sai aqui por essa portinha Que fica de frente com o vendedor E aqui você já vai se deparar Com uma erva escondida Então sempre que você vier por aqui Já aproveite pra pegar uma Ou fique ligado também em áreas verdes aí Ao longo do mapa Última localização aqui Que eu vou mostrar pra vocês Fica logo ao norte da igreja de Elé Aqui vai ter essa estrutura Vai ter esse laguinho Esse poço logo acima Bem aqui, ó Mostrando de cima Você vai se deparar também Com duas ervas, beleza? Então agora vamos passar pro último ingrediente Pra pegar a cabeça gigante de libélula Pessoal, venham aqui ainda Próximo da igreja Vai ter aquele laguinho Chegando aqui, ó Ela é bem rápida, tá? A gente vai usar uma seta Ela parou Você atira ali Com a seta E pega aí Cabeça de libélula gigante Outro local, meus amigos É aqui Na parte sul Desse lago, né? Esse pântano Que é onde aparece o dragão Onde tem as ruínas queimadas Pelo dragão Você vai ver algumas libélulas Esperem elas ficarem paradas Pra dar o tiro, ó Pronto Cuidado com os caranguejos Ali tem mais uma Só que aí tem o caranguejo Que é um problema, tá? Então eu acho que é mais fácil Vocês ficarem voltando aqui Na igreja de Elé E vindo aqui até Esse pequeno laguinho E pegando aquela ali Repetidas vezes A quantidade que você precisar Pronto, meus amigos Com os três itens reunidos É só vir em produção de itens E aí Temos a erva Musgo de caverna Cabeça de libélula gigante E é só fazer a criação Da quantidade que você precisar Beleza? Pra fazer o bólos Hemostático Você vai precisar dos mesmos ingredientes Que o bólos neutralizante A única diferença É o último ingrediente, né? Então erva Musgo de caverna Que eu já mostrei Por fim O ovário de polvo terrestre Pra pegar o ovário de polvo terrestre A gente vai vir aqui na praia Ok? Aqui mesmo Próxima do cemitério E aqui vai ter alguns Desses polvos terrestres Vou vencer um deles E mostrar pra vocês Como pegar Este item Normalmente É o item Que ele vai dropar Vamos lá Bate aqui Nessa Cara dele Que ele dá Um ponto Abre um ponto crítico E aí você consegue Dar bastante dano Tá? Pronto Mais um ponto crítico Tá aí Vencido O drop dele é Ovário de polvo terrestre Com isso então Fica aberto aí A produção de itens Tá? Eu vou sair Só dessa área aqui Mas basicamente Mas basicamente Com isso a gente Encerra o nosso vídeo Tá? Então sempre que você Ver um polvo desses Você pode Caçá-lo Né? E você vai conseguir Esse item E você pode O sininho Para não perder Nenhum vídeo E dar uma olhada Na nossa playlist De guias Que tá só aumentando Eu vou deixá-la aí Na descrição Bem como outras Playlists Vou ficando por aqui Então Vejo vocês nos próximos vídeos Um forte abraço Valeu E fui! Tchau Tchau